Fala galera, meu nome é Thiago, sou maçoterapeuta aqui na Quero Quiro. Hoje nós estamos aqui com o Igor. O Igor vai falar um pouquinho aí das dores que ele tem e do seu dia a dia. Bom, em 2020 eu sofri um acidente de moto, acabei tendo algumas lesões ali, ombro, o joelho, o tornozelo. Fiquei ali o período de 2021, 2022 tratando. No final de 2022 comecei ali a fazer o fortalecimento, musculação, fazer um pouco mais forte. E recentemente eu voltei a jogar futebol, futsal. E aí com isso eu acabei de estar sentindo muitas dores na região da perna, na parte de trás, na panturrilha. Essa região que está se sentindo bem presa, atrapalha os movimentos e tudo mais. E outra queixa também é na região da lombar. Eu trabalho muito tempo sentado na frente do computador, acabo dando aquela escorregadinha pra frente, então a região da lombar ali fica também bem dolorida, sinto bem preso ali nessa região aqui de trás. Legal, bora lá? Vamos para a passagem? Prazer. Dia das Mães está chegando, você já pensou em presentear a sua mãe com uma sessão de quiropraxia? Uma pessoa que cuidou tanto de você, agora merece ser cuidada. Aqui a Aeroquira está disponibilizando vouchers de quiropraxia pra você presentear a pessoa que você mais ama. Hoje são oito unidades aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você poder clicar e garantir esse presentão pra sua mamãe. Bora lá? Respira bem fundo. Solta devagar. Última vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquimilhante 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 A lombar dói bastante Pega Esquimilhante esse pontinho de baixo Vem aqui né? Isso É É É Vamos lá. 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 Na parte da dorsal esquerda sinta um pouco no finalzinho ali. Não. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa. Você digita bastante? Muito. Por dia, por dia umas 5, 6 horas ali. Vamos lá. 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 Tchau. Nossa, esse ponto está bem dolorido, hein? Se eu sentir que está doendo muito, você me fala que eu vou aliviando a pressão, tá bom? Certo. O momento também é mais a pressão, tá? Tchau. Tchau. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? 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 Obrigado. 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 Você falou pra mim que a panturrilha tava pegando um pouquinho, né? Bastante, na verdade, assim. Bastante, né? É uma região que eu sinto uma parte de trás da perna inteira, assim, eu sinto muito preso. Eu sofro com algumas câimbras também. Você treina? Treino, treino. Treino bastante, né? Sim. Essa região dói? Incomoda. Incomoda. Sim. Pra baixo eu já sinto bastante dor. Essa parte também você sente bastante dor? Muito, muito. Suportável? Adoro agora? Suportável, suportável. Tranquilo. Dói esse movimento? Não. 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 Dói esse movimento? Não, tranquilo. Dói esse movimento? Não. Eu sinto levemente a parte da frente da coxa. Ela alongando, né? Isso. É, garoto. Isso, ó. Dói esse movimento? Dói. Dói? Uhum. Suportável a dor? Suportável. Dói esse movimento? Não, pra fora não. Tranquilo? Tranquilo. Boa, garoto. Senti alongando a parte de trás da panturrilha também, né? É, deu até uma alívia. Você falou pra mim que dói bastante essa região, né? Sim. Boa. Eu vou massagear ela. Se você sentir que ela tá sentindo muita dor, você pode ir me falando, tá? Que eu vou aliviando a pressão. Vou fazer um pouco de pressão, tá? Se você falar, ó, para, eu paro. Tá bom? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Suportável? Suportável. Dói ou relaxa? Relaxa. Relaxa, né? Relaxa. Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa. Relaxa. Tem술inho Enough. Vamos lá. A parte de trás da coixa é bem dolorida, mas eu sinto um... Ela dói, mas já alivia, sabe? Logo na estância. Se tiver doendo muito, você vai me falando, tá? Vou aliviar na dor aqui. Pegar um pouquinho mais pesado aqui, tá? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Aí já começa a ficar mais dolorido. Mais dolorido aqui. É. Mais estado suportável. Nessa parte aqui é um pouquinho dolorida, tá? Tá. E aí você vai me falar, se você é bom ou não, tá? Tá doendo, mas você tá suportável aí, né? Beleza. Solta a perna pra mim. Boa, garota. Tranquilo? Tranquilo. 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 Já uma diferença absurda de uma perna pra outra. Uma perna pra outra, você não sente, né? Sim. Dói aqui? Não. Dói aqui? Não. Aí já começa a pegar. Nossa, dói um pouquinho mais, né? Dá licença. Dói, suportável? Suportável. Mas esse lado já tá mais dolorido que o outro. Treinou perna esses dias? Treinei. Ontem. A musculatura tá mais rígida mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Esse músculo aqui dói? Sim. No começo eu tava doendo mais, agora já foi aliviando um pouco. Tá doendo, mas ainda bem suportável. Esse movimento dói? Não, eu sinto alongar a parte da frente da coxa. Boa. Esse dói? Não. Esse dói? Não. Tranquilo? Tranquilo? Mais uma vez. Esse movimento dói? Não. Tranquilo? Tranquilo. Vai alongar um pouquinho a panturrilha, tá? Tô sentindo já. Boa. Mais uma vez. Isso. Deixa eu só passar um pouco de creme aqui, senão eu vou fazer depilação mesmo. Só um pouquinho. Vai sair os pelos dele no vídeo. Vai sair os pelos dele no vídeo. Olha lá. Mesma coisa daquele lado, tá? Fazer um pouco de pressão na sua panturrilha. Você vê que tá suportável. Eu continuo, tá? Você vê que não vai estar suportável, eu vou parando um pouquinho, tá bom? Perfeito. Você acha que esse lado deu mais ou foi aquele? Tá uma competição boa, hein? Tá uma competição boa, né? Os dois lados estão doendo bastante. É que você treinou perna também, né? Sim. Sim. Esse músculo aqui. Esse músculo aqui, que é o de carro, tava doendo bastante, né? Esse músculo aqui tá mais tranquilo do que o outro? Ou tá a mesma coisa? Esse eu acho que ainda tá um pouquinho pior. Na hora que você colocou a mão, já sentiu o músculo. Esse músculo, né? Dói. Incomoda. Essa parte dói. É. 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 a gente vai pegar um pouco aqui do seu pescoço tá ligar aquela atenção que você tem de posição de camarão. Tá bem tensa essa região, né? Bastante. Dói esse, não adianta? Dói. Pula um músculo, hein? Pula um músculo de tensão, tá? Sente no pescoço também, né? Pula a musculatura? No começo sim, aí depois eu fui sentindo soltando, é... Nossa, essa região vai trazer uma sensação de relaxamento, já vai dando até um sono. Pode dormir, tá? Tô quase aqui. Se eu parar de responder porque eu dormi. Se no vídeo sair uns roncos aí, ele tira, tá? Tchau, 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 tchau. 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 Respira. Solta. Agora a gente vai finalizar com as ventosas, tá bom? Tá bom. Vamos lá, primeiro. Tchau. 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 Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tchau. 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 Deixa eu tirar tudo agora. Tchau. 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 Com os pontinhos de inflamação, tá? Aqui há sete, quinze dias ele sai mais ou menos, tá bom? Tá bom. Você vê ele de barriga pra cima que a gente vai fazer o pescoço, tá bom? Perfeito. Tem problema aparecer seu peito aí, mano? Não. Não? Seu rosto, né? Nossa, as coisas tá tudo amassado, velho. Deixa eu pegar aqui o creme que vai passar no seu pescoço aí. Relaxou um pouco? Nossa, eu tava dormindo aqui por causa de real, velho. Começou. Ele de ladinho. A gente vai pegar toda essa parte sua do pescoço, essa musculatura que você fica muito tenso ali no computador, tá bom? Perfeito. Se doer aí você vai me falar, tá? E a gente vai aliviando mais pra não doer mais. Tranquilo por enquanto? Relaxante. Tá vendo como eu pulo aqui, ó? Nossa. Tenta colocar o computador na altura dos olhos assim o mais possível, tá? Pra não dar essa tensão que você tem aqui no pescoço, tá? Tem alguns suportes pra computadores, tá bom? Uhum. Você pode levantar o computador na altura dos olhos. Perfeito. Perfeito. Tenta colocar a senão, né? O caso da senão, né? Em corredindo ali por lá. Tem um pomposo um foco assim, tá? Vamos agora aныйante. Vamos lá? Vamos lá? Dói essa área aqui de vez em quando? Sinto-me intenso. Você se acha uma pessoa um pouco ansiosa? Bastante. 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 Massagem na cabeça. Todo mundo gosta. Vamos alongar um pouquinho o pescoço. Solta. 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 Muito boa. Mais uma vez. Solta. 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 Sentadinho. Boa, garota. Relaxa o ombro. Respira fundo. Isso. Bora lá Igor, fala aí como é que você tá se sentindo, como é que foi. Eu tô sensação nas nuvens, né? Tô muito relaxado, muito leve, minhas pernas assim, nitidamente, muito mais relaxada. Eu tava reclamando muito da parte de baixo, mas a parte de cima ali da região do pescoço também eu tava sentindo muito tenso. Acho que decorrente, né? De olhando pra baixo. Posição de camarão, né? Isso, é. Às vezes pegando o celular, sempre olhando pra baixo. Não tava sentindo, mas aqui tava, na parte do pescoço tava incomodando bastante mesmo. E agora tá sentindo bem leve. Agora que eu percebo o quanto que tava presa, né? Mas bem aliviado mesmo, assim. Boa. Boa noite. Boa, essa foi a massagem relaxante que eu fiz aqui no Igor. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e dá uma curtida aqui embaixo aqui. Valeu pessoal, tchau, tchau. E aí E aí E aí Amém.